12 horas e 9 minutinhos, diretor, tu achava que eu não ia ter coragem de colocar, né? Mas eu tenho uma prova dos 9 que eu sou uma pessoa atleta, eu sou uma pessoa que se preocupa com a saúde. Ah, Alisson, coloca aí porque eu não tenho vergonha, não. Eu sou satisfeita, não tenho complexo de inferioridade, não, viu? Tá aí, coloca aí, mas não coloca aquela lá, não, diretor. Tem aqui na tela o negócio aí, olha só. Não coloca essa, diretor. Não, diretor, coloquei a outra. O diretor tá dizendo que eu tô parecendo uma osga aqui, diretor, deixa eu te explicar. Esta tinta, diretor, é pra você não forçar a sua coluna, entendeu? Mas as coisas estão começando a aparecer aí, entendeu? A gente não se preocupa em ficar grande, não, a gente tem que definir primeiro, entendeu? Diretor, ele tá dizendo... Como é que é, diretor? Mas por que ele tá dizendo, diretor, que ele quer saber cadê as pessoas dessa academia? É aqui na personal, eu treino aqui na personal. Diretor, a hora... Quem foi que falou isso aí, diretor? O Cristiano tá dizendo que eu tenho canela de saracura. Mas é por enquanto, viu? Porque é a longo prazo, o resultado não vem rápido, não. E não tinha ninguém, diretor, porque eu fui tarde, era nove da noite. Não teve segundo tempo na faculdade, que a gente estuda, né? Não teve segundo tempo, aí eu disse, tô com a roupa no carro, eu vou lá se preocupar também com a... Né, de em queimar as gorduras. Tô mostrando o Gato Júnior aqui, Gato Júnior, tu andou falando aqui o que de mim? O que que tu andou falando aí pro Cris Loureiro? Tu me respeita, Caboclo. E agora eu vou fazer, sabe o que? Muay Thai. Que é pra mim aprender a dar golpe. É, isso mesmo. Ricardinho, não coloca essa música, não. Essa música, o Ricardinho disse que parece comigo, porque eu não sei desfilar, não sei mesmo. Vamos aqui, Valfran. Doze horas e onze minutinhos, vocês viram aí, né? Eu provei que eu sou atleta, que eu treino. E daqui a pouco a gente vai tá aí no naipo, com shape daquele jeito. Doze horas e onze minutinhos, a gente brinca, a gente realmente fala tudo que acontece. Não tem vergonha de dizer o que a gente faz. É, mas agora eu tenho uma preocupação, a nossa equipe também tem uma preocupação de te informar, principalmente nesse momento de crise econômica, a gente não tem tanta facilidade pra comprar aí o meio de transporte, né? O próprio carro, a própria moto. E você que tá aí do outro lado, tá começando a se preocupar em iniciar 2017 com o próprio carro, com a própria moto, né? Porque carro tá um pouquinho caro. Mas tem como você comprar a sua própria moto e ter aí autonomia no meio de transporte, não ter que ficar horas na parada de ônibus e esperando enquanto passar o ônibus vir daquele jeito, né? Lotado. Dá só uma olhada que a Marcia vai dizer aí pra você como fazer. Marcinha. Pessoal, o ano tá acabando, 2017 tá vindo aí e é hora de fazer planos pro novo ano. Mas que tal, dessa vez, fazer planos que você vai conseguir realizar? Como comprar uma Honda nova. Isso mesmo, com o consórcio Honda você vai conseguir realizar o sonho de ter uma moto nova. Com ele as parcelas cabem no seu bolso e você realiza a compra ou a troca de uma forma programada. Já são mais de 5 milhões de motos entregues. E o melhor de tudo, você não paga juros. É o jeito mais fácil de realizar esse seu plano. Quer uma Honda Pop 110i? Essa tá com parcelas mensais a partir de R$104,00. Sem juros. Presta atenção. Sem juros. Seu plano é uma Honda CG 125i Fan? Escuta só. Com parcelas mensais a partir de R$131,00. Você pode ter uma. Sem juros. Isso mesmo. Sem juros. Não perca tempo. Vá agora mesmo a uma concessionária Honda. Faça o seu consórcio Honda e comece o ano realizando o seu plano. Tá vendo só? Então já dá pra resolver esse problema aí e deixar de ficar horas na parada de ônibus. Arrumado, cheiroso. Dá pra comprar a moto agora com essa facilidade aí. Melhor do que isso, tu estraga, né? 12 horas e 13 minutinhos. A gente tava trazendo a gente hoje. O programa tá bem pra cima, né? Tão falando que eu gosto de macaxeira. O Ivana Simen já me ensinou a segurar em taça aqui. Você viu aí no Facebook? A galera do Facebook sabe do que eu tô falando, que a gente andou conversando aí por trás dos bastidores. E daqui a pouquinho a gente vai trazer também detalhes dos bastidores do Agora é Festa de Sábado. Muita gente andou se soltando por lá. Não sei se já tá no ponto aí. Tá no ponto, Cris? Olha só. Dá só uma olhada no ser humano. Na perninha, dois pra lá, dois pra cá. Se a imagem aparecer que nem cano, diretor, tu já sabe. Tá vendo aí? Uhum. As imagens falam mais que mil palavras, viu, Gato Júnior? Olha aí, Dona Neia. Tá dando só uma olhada? Aí o caboclo diz assim, meu amor, vou trabalhar, tá, meu amor? Poxa, eu vou trabalhar sábado, podendo ficar com a minha mulher, vou trabalhar. O diretor Nascimento me convocou, me escalou lá pra trabalhar. Mostra a cara dele aqui, primeiras imagens. Caboclo dançando. Dois pra lá, dois pra cá. E olha aqui a cara do ser humano. Uma ameaça foi detectada. Tá vendo, Dona Neia? Aqui a gente mostra. Contra fatos não há... Não existe argumentos. Vocês viram aí? As imagens falaram por todo mundo. O Gato Júnior tava arrepiando lá. Então o diretor, tu já sabe. Se as imagens tiverem que nem cano, é porque o caboclo tava dançando ao invés de filmar. E o diretor tá confirmando. E o Cris Loureiro disse que vai lhe dar uma chicotada, viu, Gato Júnior? Doze horas e quinze minutinhos. Deixa de falar aí do Gato Júnior que tava dançando lá na Agora Festa. A gente vai falar agora de solidariedade, né? Nós vamos agora pro abrigo Moacir Alves. A nossa equipe está lá. E se você tá aí acompanhando o programa da comunidade, você pode contribuir com o Natal dessas crianças. Que infelizmente não tem família, não tem mães. E aí elas acabam indo parar no abrigo. A nossa equipe está lá e vai trazer os detalhes de como você contribuir pro Natal dela ser melhor este ano, né? Vem aqui comigo. Fred, bom dia. Fred está lá posicionado, vai trazer os detalhes pra gente. Pois é, Priscila Gama. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos que estão assistindo ao programa agora. Como você bem disse, nós estamos aqui no abrigo Moacir Alves, que fica no Alvorada 1, na zona centro-oeste da capital. A gente vai falar sobre essa campanha super legal, uma campanha do bem, que tem o objetivo de arrecadar aí alguns brindes presentes pras pessoas que estão acolhidas aqui e vivem aqui. Antes de eu mostrar um pouco a campanha, estou aqui pra mostrar também a estrutura que tem aqui, né? A enfermaria. Existe um corpo de profissionais que trabalha aqui para auxiliar essas pessoas que muitas vezes foram abandonadas pelas famílias. Fiquei o repórter cinematográfico Anderson Tavares me acompanhar, porque a gente vai chegar bem próximo ali à Árvore de Natal, que é, digamos, o nosso principal foco hoje, que lá estão as cartinhas. Vamos aqui? Enquanto isso, você vai vendo aqui a estrutura do Moacir Alves, onde tem psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, ou seja, muita gente trabalhando para tornar possível a vida aqui dessas pessoas, né? Facilitar, enfim, você está observando aí também uma das pessoas acolhidas que está chegando para o almoço. Agora há pouco, o pessoal que almoçou, que eles almoçam em grupo, já foi para o quarto, que aí agora eles vão descansar. Antônio Tavares, por favor, me acompanhe aqui. Eu estou com o Dota, que é um personagem aqui do abrigo que a gente diz que foi adotado para se igualar um pouco as pessoas que estão aqui. Ele é um cara que fica brincando aqui com as pessoas, super atencioso, precisa realmente ter muito amor. É, na verdade, o Paulo Góes, a gente conhece como Dota. Como que a pessoa pode fazer para ajudar neste Natal todas essas 56 pessoas que vivem aqui e estão acolhidas por você e nesta campanha bem legal, né? Bem, em primeiro lugar, um abraço para minha amiga Priscila, é o nosso diretor aí, o Ivan Nascimento. Olha, gente, para ajudar, você vem aqui no Abrigo Moaceralva junto com a gente, conhecer as crianças e nós temos a nossa árvore de Natal aqui e aqui tem o nosso recadinho das nossas crianças, onde você pode, realmente, pegar e saber qual é o que a criança deseja pagar neste Natal. Então você pode ser uma Mamãe Noel, uma Papai Noel. Mas vem aqui conhecer nossas crianças para você ver essa força, essa energia, essa alegria que essas crianças estão esperando nesse presentinho de Natal neste ano de 2016. A campanha é Adote um Acolhido e Seja o Papai Noel neste Natal e, por que não, também Mamãe Noel, se você aí em casa quiser também adotar alguém aqui. Olha só, o Dota falou sobre as cartinhas, são muitas, viu? A gente tem aqui e o pedido de cada uma delas, ó. Querido Papai Noel, gostaria de ganhar roupa G, calçados 36. São presentes bem simples, olha só. Olha só, este outro aqui, vamos abrir para ver. Querido Papai Noel, gostaria de ganhar um rádio. Ou então, ali, a Champendrive, né? Qual é o nome? Silvana. A Silvana, aí você pode até identificar o nome da pessoa que está pedindo. É uma ação bem simples, porém, é algo que faz a diferença na vida dessas pessoas. Até porque aqui no Moacir Alves, o abrigo vive de doações. É de onde vem o grosso, de onde vem a verba para manter. Tem também convênio com o governo, com a prefeitura, mas principalmente doações. Aí é o seguinte, eu separei aqui esta cartinha, deixa eu tirar aqui da árvore de Natal. É a cartinha do Adriano. E aí, ó, vou mostrar para vocês o que ele está pedindo. Querido Papai Noel, gostaria de ganhar roupa Zeme, né? 19 anos acamado, né? Olha só a situação. E está cheio de esperança, cheio de vida, cheio de sonhos. Esta cartinha aqui eu adotei para incentivar você aí em casa também a adotar. Enfim, se você tem interesse em contribuir com o Natal dessas pessoas, tornar este Natal ainda mais feliz, visite aqui o abrigo Moacir Alves, que fica no Alvorada 1, e você vai conhecer toda a estrutura e também vai ter acesso a essas cartinhas. Tenho certeza que você vai se sentir muito bem. Como é que a pessoa faz para fazer a adoção dessa cartinha aqui? Tem de que dia, que dia, qual horário? Bom, a nossa campanha começou o dia 1º e vai até o dia 24, até o último dia, a véspera de Natal. Então você vem para cá no abrigo, na Rua Leia Alencar, número 1410, para que você possa realmente buscar essas cartinhas. Aproveita para conhecer a criança, para conhecer o nosso abrigo, e eu, o Dota, vou estar aqui para receber você, tá bom, gente? Olha, vem mesmo, tá bom? E olha, vai ser muita emoção, vai ser muita alegria, não deixa de vir, não. Amigo Ivan Nascimento, vem você também, com toda a sua equipe do SBT, que sempre foi muito gentil e está sempre sendo, assim, apoiando esses nossos trabalhos, que você sabe que é de coração, tá? Muito obrigado, viu, gente? Olha só, e a gente também convida o pessoal aí da TV, viu? Priscila Gama, pode vir aqui adotar uma cartinha, são presentes simples, todo mundo aí que puder adotar, pessoal de casa, é um ato bem simples. Volto com você, Priscila. E aí, rapidinho, era isso que eu ia dizer, para você separar uma cartinha para mim, porque eu vou adotar uma criança, acho que vale a pena. São pedidos simples, vocês viram ali a cartinha do Adriano, que o Fred adotou, meia, pedindo meia, pedindo uma roupa M, do tamanho M, 19 anos acamado, então vale a pena a gente contribuir com o próximo. São crianças, né, são adultos em idade, mas são eternas crianças, e se você está aí do outro lado, se sentiu tocado também, dá um pulinho lá no nosso Alves, fica aí na Alvorada 2, você pode ir lá de segunda a sexta, até que horas, diretor? Até 5 da tarde, é isso? O dia todo, e você pode adotar uma cartinha. Não é nada de valor, não é uma casa, não é um carro, são um presente simples que dá para você contribuir com o Natal, dessas pessoas que merecem, elas merecem, né? Enquanto a gente vai ficar com a família, com todo mundo ali, fazendo amigo culto, ceiando o Natal, eles vão estar lá, então acho que vale a pena cada um fazer a sua parte, e adotar uma cartinha, e levar o presente lá no Abrigo Moça e Alves. Fred, traz a minha cartinha, viu? Agora continua aí na linha, Fred, deixa o Fred na tela, o Fred está lá, Anderson, mostra o Fred aí, Anderson Tavares, é o Tavares ou o Luiz está com ele? Anderson Tavares, baixinho, coloca o Fred na tela aí agora, porque hoje é a lavagem de roupa suja, né? Teve a nona edição do Agora é Festa, e a gente já está fazendo a lavagem, Fred, Fred, fica aí na linha, porque eu estou falando o seguinte, hoje o programa da comunidade é a lavagem de roupa suja, de tudo o que rolou na nona edição do Agora é Festa. A gente já mostrou o gato dançando, que ele disse para a Néia que ia trabalhar, e aí estava lá, dois para lá, dois para cá dançando. E eu estou sabendo aqui, que a Rádio Ciclal andou me falando, que você fez sucesso por lá também, né? Acho que é o boy magia do programa da comunidade. Você me confirma isso? Só diz sim, balança com a cabeça aí. Tem imagem, tem imagem aí, olha aí, ó. Está vendo só aí as imagens? As meninas fazendo foto, gente, com repórter. Nós que trabalhamos no programa da comunidade, sempre que nós temos a oportunidade de ir até a Zona Leste, Zona Norte, qualquer zona aqui da capital, a gente recebe o carinho da população, e isso é muito gratificante. O Agora é Festa é oportunidade, muitas vezes, que o pessoal que, principalmente, mora na Zona Leste, mas a gente fala também de todas as zonas da capital, ter esse contato mais próximo com o pessoal que trabalha no programa da comunidade. Tanto o Márcio Alasmar, você, Priscila Gama, que também está apresentando o programa, quanto todos os repórteres. Então é sempre muito bacana, porque a gente está ali no meio do pessoal, fazendo a matéria, e recebe os carinhos, recebe de volta. É um ato de gratidão, na verdade. E a gente fica muito feliz, né? É muito legal a gente participar, agora é festa, e a gente sabe que ano que vem tem mais. Para mim, não é lavar roupa suja, não, viu? Para mim é muito gratificante, na verdade, receber esse carinho do pessoal. Com você, Priscila Gama, é a mesma coisa. Eu já fiquei sabendo que você é mais terna também, o pessoal sempre vai com você, fala, tira foto, isso é muito legal. É, agora me diz uma coisa, por que você está vermelha na cola da sua camisa? Gabi quer saber dessa história. Eu falo mesmo que eu não sou baú. Agora falando aí da Agora é Festa, dessa nona edição que rolou muita coisa, lá na Avenida Itaúba. Aqui, olha aí, gente, o Luan, meu Deus do céu, gente. O pessoal no brinque, serviço, trocando like, o WhatsApp. Que história é essa, Luan? Está indo com a Marinha me assistindo, né? Olha, e nessa nona edição, não rolou só os bastidores, não, viu? Teve o Joe Guerra, também uma das atrações, e você vai conferir tudo o que aconteceu por lá, nessa segunda parte aí, que a gente está trazendo tudo aqui, viu? Dá só uma olhada. E eu fiz de tudo pra voltar. Mas só que deu errado, deixa eu te contar. Eu não sei nem que meus amigos na balada, estão tomando somente, eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, não deu certo, não. É melhor mexer com o fígado do que com o coração. Quem sabe só também? Meus amigos, vou ver, eu tava ficando bobo. Bora beber. Meus amigos, vou ver, Eu tava ficando bobo. Bora beber. Eu tô solteiro de novo. Meus amigos, vou ver, eu tava ficando bobo. Bora beber. Eu tô solteiro de novo. Meus amigos, vou ver, eu tava ficando bobo. Bora beber. Só que tá solteiro, joga a mão e dá um pintinho aí. Eu comecei a namorar, só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar, mas só que deu errado, deixa eu te contar. Eu não sei nem que meus amigos na balada, eu tomando somente, eles bebendo cachaça. Hoje é meu amigo, não deu certo não. É melhor mexer com o pigadão do que com o coração. Canta assim, vem! Meus amigos...